Bom dia, meus amigos do Lago 18 Rodas, domingão, estamos aqui na Mercedes em North Olmsted, do ladinho de Cleveland vamos aqui entregar, começamos a trabalhar no sábado, estou aqui a comprar uma 12 vamos aqui, rapidinho aqui, só fazer um teste de imagem mostrar aqui uns carrinhos aqui, Mercedes Conversivo V8 Bitubra, 190 mil dólares esse carrinho, nós estamos com duas AMG ok, estamos frente do sol, aqui uma AMG C63 S Coupé por volta de 133 mil dólares, esse carrinho aqui 138 mil dólares tudo aqui, o pessoal passando para ver, o cliente chegando Marbach, mais de 228 mil dólares, não dá para ver todo o complexo e temos aqui também os Porsche e nós vamos tocar fogo para o almoço não vamos tocar fogo para o almoço, nada, não vamos tocar para a estrada, né está aqui o bóximo também está disponível aqui, o precinho camarada desse 708 Cayman S, 103 mil dólares vamos embora e toca o barco, meu irmão, que pode entregar mais duas Mercedes então vamos nessa aqui, saindo da região de Cleveland e essa curva aqui para fazer, vou ter que dar ré, o Porsche está bem na esquerda, vou ter que dar ré para abrir bem a carreta botaram esse carro na esquerda aqui, jogar a carreta para esse lado aqui para ter espaço para fazer a curva, ficar de olho também, que está cheio de Porsche lá atrás eu botei no Stardam olha lá, olha lá, olha lá bom, tá, a gente sai vendo aqui, olha eu iria levar esse Porsche Panamera aqui agora vamos lá porque tem a curva tem marca de caminho aqui na do lado da pedra aqui na terra mesmo, ali na Guidama pronto, saímos está longe do Porsche, não subimos na guia é só abrir a curva na instrução fala, hein descarregar em frente da Porsche eu cheguei uma da manhã de domingo já falei, é aqui mesmo que eu vou dormir já tinha meia hora no logbook eu falei, vou andar para onde? fica aqui mesmo aqui é norte homestead homestead bora, eu vou ver essa GoPro A12 se é boa com uns botõezinhos de configuração eu não achei menos opções de configuração umas coisas mais, ficou mais simples para configurar mas me faltou aquele negócio de 4K, 60, 30, 120 está de outro modo, ali está no modo parece vamos ver se está no 4K, 60, bem gravado tem que mandar uma base com o nosso amigo Mivardi, que ele adora quando eu fico na Honda aqui fazer que nem o Mivardi está na frente de uma Tiguan a direita tem uma Blazer e o sinal vai me deixar na mão a direita tem que mandar o pessoal, trabalhado ontem lá em Canta, na primeira parada ali de Mercedes cantar um raio ali, eu botei o moletom mas não estava tão frio mas está aquele tempo assim, está frio ser moletom e fica calor com o moletom pelo menos que o moletom da empresa aqui, ele é bem grosso cara, tem até lanche aqui a gente pega a 480, cai na 90 e toca o barco, nós vamos primeiro a última parada de Mercedes é Eriê, Pensilvânia para depois ir lá para Nagar pegar aquela carga lá do dentre postos as cargas vêm do Canadá nós vamos a 480, este cai para cá, cai para cá cai para cá, aqui nós vimos que cruzamos a faixa sólida que era para estar esperto lá atrás mas eu não conheço e essa cidade aí no fundo é Cleveland está na beira do lago aí do outro lado entre aspas, é do outro lado, né o lago é grande mas é o Canadá praticamente aqui o lago Eri Eriê, escreve Eriê nós vamos praticamente agora contornar o lago até o estado de beisebol aqui dá para ver a arena também do basquete, né o time de basquete é famoso o estado de futebol americano fica na beira do lago nossa, deve ser um frio no inverno o cara chegar para jogar futebol americano que começou a temporada agora, né vai até janeiro imagina chegar num jogo beira do lago, inverno nevando e tentando ainda o frio nessa sessão térmica e por coincidência nós vamos na cidade também, a cidade do nome do lago na bênção urbana fazer essa última entrega de Mercedes a gente contornar o lago que está na 90 é o raio um pouquinho de Pensilvânia uns 50 km e entra no estado de Nova York aqui tem uma curva mesmo você vê o muro está todo arrebentado todo marcado o pessoal erra aqui na beira do lago aqui tem esse aeroporto executivo aqui o cara bate dos dois lados passa aqui de madrugada a chance é só grande ter um carrinho rodado aí batido faltar duas abastecemos o caminhãozinho da Amazon aqui saindo só que está em transporte não está vindo fazer entrega o posto do domingão vazio mas também é o seguinte parar aqui para tomar banho vocês não acreditam está em reforma quando eu parei para apertar o aplicativo ali do banho está lá banho não disponível anabalable o pilot aqui está em reforma tem que tomar banho depois tem que parar fazer tudo galerinha do pilot está aqui até o seu bueio está fechado pega e leva perdi ali o cara passando no silo caminhãozinho com um eixo extra no trocado ali no cavalinho bem interessante valeu o posto vazio não tem banho a menina falou a reforma do banho do showers começou ontem vai ficar algumas semanas aí o Karina falou do lado era para começar a reforma mais de um ano realmente os pilot a maioria está tudo com os showers reformados os banhos já vamos aqui chegando em Iri 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 a Mercedes no chão essa foi a última fecha e tranca vamos lá jogar a chave na caixinha na Pensilvânia agora direto para a Naga duas horinhas até o nosso local da próxima coleta aqui ó aqui parece uma Mercedes menor e uma acura não achei com cara de concessionária não mas o cara é concessionária o Acura também aqui os Acura Inter que é feito lá em Ohio como nós vamos sair da 90 aqui pegar esse 90 downtown Buffalo à direita aí aqui tem o afranquia do futebol americano tem o estádio de baseball ali o Buffalo Bills aqui no ano passado o estádio teve até um jogo cancelado que o estádio caiu tanta neve que o estádio dos caras ali o gramado ficou acho que mais de 3 ou 4 pés de neve uma coisa assim absurda mesmo o estádio do Bills e tinha uma foto ali que os caminhões que limpam a neve o caminhão que limpam a neve numa avenida ele ficou atolado então você vê o absurdo o próprio caminhão que limpam a neve ficou atolado porque o bicho pegou viu o outro lado do do lago que foi aqui é o Canadá o lado esquerdo da margem é isso mesmo esses caminhões vão para o Canadá mas eles devem parar do lado do terreno que nós estamos trabalhando porque eles fazem o entreposto ali também os motoristas que dirigem para o Canadá pegam o caminhão faz alfândega o que for o cara do momento faz o entreposto e os barquinhos ali passando ali está indo a 16 km das cataratas do Niágoras mas se o cara errar o caminho e for nessa direção do lago do rio o que for o cara vai cair nas cataratas do Niágoras que nem o olha aquele crown ali que eu mostrei no Instagram que eu filmei no Instagram que eu carreguei na semana passada aí o cara cai nas cataratas que nem o pica-pau lá que nem o desenho lá semana passada eu fiz uma carga rara nós temos um contrato da Toyota saindo de Newark ali a última vez que eu tinha ido lá no porto da Toyota em Newark foi com a Cassis acho que uns 7 anos atrás e aí carregando a Jumpa Virginia aquele lexo aqui a placa do cara é o tóxico é placa personalizada o maior que eu lembro é até 8 dígitos você pode ter até 8 dígitos né sílabas letras e sei se você quiser alguma placa com algum desenho da cidade de Nova York o time do time de baseball de futebol americano você pode personalizar você paga uma taxa a mais olha lá tu é um ali que fica os caminhões que vão pro Canadá aquele cara que eu ultrapassei ali na estrada no clipe ali passado retrasado ele chegou quando eu estacionei ele chegou tá aqui os carros vamos ver essas imagens porque quando chegar o inverno isso aqui você pode ver uma coberta branca de neve em todos os carros é o que eles falam essa região aqui você vai ter que cavar quando vier pra cá no inverno você vai cavar a neve começamos aqui nossa segunda-feira o matidão na madrugada começamos aí 4 horas da manhã é só isso aqui 4 pegamos a nossa carrinha ali em Nágara e tocando agora pra New York City New York City não né vamos passar pro Nova York mas vamos lá pra Long Island lá pra ilha aí bom dia bom dia bom dia turma tamo aqui ó virando a carguinha aqui de Honda fechamos a etapa agora vamos tocar pra Pensilvânia começa mais uma semana mas nós estamos com o carrinho tem uma X1 na frente aqui estamos com os decks baixo esse trânsito aqui o pessoal indo pra Filadélfia aqui ó cidade de Bala Pensilvânia mas abre um pouco baixa tem que dar aquele desvio cidade de Bala Pensilvânia Bala assim guarda alguma coisa assim de chama mas vamos lá na Mini 3.2 Mini Cooper agora aí a BMW fica aqui mas a Mini Cooper é pra lá o cara parou ali da Subaru o cara esperto ele viu fazer na curva ele parou antes de chegar na esquina pra dar espaço pra mim cumprimentei ele e a esposa cumprimentada de volta legal pessoal pessoal aí que sabe que eu preciso do espaço é o cara fez a curva aqui ó Bordental Nova Jersey aí a carreta o caminhão tamanho fechou a rua fechou essa rua aqui é um Volvo vai ter vindo forte você vê que ele tomou e foi lá pro meio vai ter aquela arrastada mas sombra aqui nós vamos lavar o caminhão porque nós vamos fazer o CEPs amanhã vamos ver como é que tá a fila aí é parceiro eu tô com os carros aqui em cima os carros aqui em cima eu faço a curva eu dou aquela oh meu Deus do céu só se guarda com ovo banho tomado banho tomado eu falo de empresa mas ela fala muito bem nessa empresa aí Team Driver vários cascados tá no noturno aqui nossa cegonha ali vamos nessa aí mandou bem mandou bem o cara esse posto aqui algumas vagas eu considero um posto antigo os maiores as maiores vagas fez certinho aqui ó passei pelo mesmo lugar mesmo dia ó desvirado já o caminhão tá aí ó pelo menos um guinchão aqui agora esse guincho pra levar montei aí quatro guinchos aí nossa imagina o preço que vai ser isso daí tirar do seguro do cara meu Deus do céu vai ser caro vamos lá lavar o caminhãozinho agora eu fui no outro posto onde eu tenho banho de grasa aqui mas tá tranquilo amanhã nós vamos fazer serviço aqui em quatro amanhã pra lá amanhã pra lavar o caminhão já lavado e o mecânico amanhã tá com ele limpinho então tá olha essas coisas assim tá deu certo como eu falei 150 do leito aqui vai lavar o motor convencional é 47 é segonha 45 e vai somando tudo que tem direito é isso aí vamos lá como o caminhãozinho tá ali vai vir as plantas aí ó caminhão estacionado e quem já viu que aqui atrás tem uma janela no Peterbilt e tem essa cortina aí eu tirei pra poder fazer a malaba no ponto cego pra ter uma visualização do trailer lá atrás que a malaba cega no ponto cego você tem que ficar esperto aí fizemos uma malaba aqui fizemos uma malaba lá né vou dar meia volta isso daí então vou até te dar um cochilo que agora 8 horas da manhã e cheguei aqui às o que cheguei aqui às 6 foi isso não cheguei aqui às 5 vou tirar o cochilo porque é o dia inteiro vou fazer o serviço aqui a revisão completa no caminhão e aí turma vamos aqui na piscina caminhão lavadinho ó o caminhão aqui levando um trato aqui arrumando o que tem que arrumar fazendo o trabalho e aí turma se alguém achou que a qualidade ficou um pouquinho pior é que agora eu consegui mexer na GoPro 12 e vi que eu estava gravando em 4K 30 quadros por segundo e não em 60 como eu sempre gravei agora eu consegui ver onde que muda você tem que tirar do botões controle básico para botar no Pro que aí você consegue mexer em tudo como nas GoPro igual a normal tênis tentaram simplificar talvez para os novos clientes aqui ó o caminhão tanque do a empresa de tanque a GTS é do patrão está falando com o motorista aí aí ele tem vontade de conhecer como é a Segonha mas ele tem um ano de carteira então por isso que ele não conseguiu entrar aqui para aprender esse é o dono da piscina é o dono da piscina a gente boa aqui ele é o irmão aqui ó a caçamba e o caminhãozinho está aqui deixaram a carreta para fazer o service no caminhão e vamos testar ainda o caminhãozinho lavado de ontem à noite estamos aqui andando na Cross Bronx Expressway voltando para casa quinta-feira não vou tentar pegar folga amanhã hein o que vocês acham será que seria uma coisa bem calma chegamos quinta-feira aqui ó vou para casa cedo duas horas da tarde está aqui ó esse daqui é o nosso amigo Martínez ele trabalha com ele na Begudar mas ele está devagar não chegou o navio então ele foi lá buscar o Sakura aqui ó tem LX o dourado aqui e esse menino aqui ele fez a escolinha de Segões já está com um ano e pouco aqui com a gente e desde o começo é aquele que a gente fala do cara natural na Segões ele foi para a escolinha aprendeu e trabalhar rápido carrega mais rápido que um montão de gente aí o cara jovem aqui o Martínez então é isso daí turma vou deixar meu bom noite oficial estamos em setembro hoje 21 de setembro então começa o nosso outono com toda a temperatura agradável aquela temperatura no ponto nem frio nem calor então vamos lá deixar meu bom noite oficial muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo oi 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma